Filho de Deus Que tira o pecado do mundo O Messias adorado Esperado por nós Quão precioso Cordeiro de Deus Quão precioso Cordeiro de Deus Seus olhos são como fogo Em sua pouco mais espada Está vestido com manto de sangue Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Filho de Deus Que tira o pecado do mundo O Messias adorado Esperado por nós Quão precioso Cordeiro de Deus Quão precioso Quão precioso Cordeiro de Deus Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Seus olhos são como fogo Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Só teu nome é doce como mel Emmanoel Emmanoel café Deus conosco Emanuel Inmanoel Deus conosco Um coração igual ao teu um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, meu mestre. A gente vai ao teu, meu mestre. Obrigado.